A Polícia Civil em Telflotone iniciou uma força-tarefa para acelerar a investigação sobre o duplo assassinato ocorrido no fim de semana. E com um aumento nos casos de homicídio, a Polícia Militar intensificou as ações da região. Segundo o comandante da PM, ações estão sendo realizadas para prender os criminosos que mataram Jorge Augusto Silva Souza diante dos parentes. Foi veiculado nas redes sociais que tratava-se de bala perdida. Isso não aconteceu. A segunda vítima foi executada por disparos, inclusive na presença de próprios familiares. A partir de então, foram adotadas providências relacionadas ao isolamento do local e rastreamento de diligências para tentarmos localizar os suspeitos. O crime aconteceu nesse posto de combustíveis na saída da região central para o barro Ipiranga. Demetrio dos Santos, de 22 anos, ficou caído na loja de conveniência. Cerca de 30 metros à frente estava Jorge Augusto, de 30 anos. Imagens de uma câmera de segurança mostram os criminosos se aproximando do estabelecimento. Após a passagem deles, um grupo de pessoas corre. Outro vídeo mostra a aproximação com mais detalhes. Os dois motociclistas vestem coletes de cor amarela. Os garupos, que são quem atiram, de camisa azul. Quase meia-noite e meia da madrugada de domingo, houve a primeira sequência de tiros. Nesse momento, Demetrio é baleado. Meio minuto depois, a segunda sequência de disparos que atingiram Jorge Augusto. As pessoas correm pela calçada. Com medo, um motorista volta de marcha ré para fugir do perigo. O comando da PM diz que intensificou ações de fiscalização às motos na cidade. Nós estamos com aumento na incidência, tanto de furto quanto de roubo de motocicletas na cidade. O motivo pelo qual nós estartamos aqui medidas, contramedidas para frear esse avanço. Então, nós temos uma operação denominada Cavalo de Aço, que nós determinamos a intensificação das abordagens a veículos, sobretudo motocicletas, que além de ser o veículo principal dos infratores quanto a furtos e roubos, também está relacionado com diversos crimes, tais como homicídios e roubos, incluindo esse fato que nós tivemos aí. De acordo com a Polícia Militar, 17 pessoas foram vítimas de homicídio em 2023, um aumento de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. Por isso, a polícia adotou o reforço das ações preventivas na cidade. Em março deste ano, nós estivemos reunidos com órgãos da Prefeitura, Corpo de Bombeiro, Câmara dos Vereadores, para tratarmos sobre o funcionamento de alguns estabelecimentos comerciais que operam por toda a madrugada. Fomos mal interpretados em relação a alegações que o comandante estaria pretendendo fechar estabelecimentos comerciais. E não é o caso. O que nós trouxemos à época foi, nós precisamos sentar para conversar acerca de estabelecimentos que operam durante toda a madrugada, que possuem alvará de funcionamento durante as 24 horas, cujos locais, especificamente alguns estabelecimentos, estávamos registrando um aumento da incidência criminal. Diversos crimes contra a pessoa, como lesões corporais, vias de falta de agressão e ameaças, e também crimes relacionados a drogas, furto-consumo, bem como tráfico. A PM suspeita que ambientes de lojas de conveniência que têm expediente até mais tarde possam ser preferência de criminosos. Muitas pessoas, usuários de drogas, têm aproveitado as oportunidades oferecidas pelos locais que ficam abertos, operando durante toda a madrugada, para adquirir produtos de natureza ilícita, especificamente substâncias entorpecentes. Então é preciso sentarmos para discutirmos essa situação, pois esses estabelecimentos, especificamente locais em que nós temos violência sendo praticada, tráfico de drogas sendo utilizado, uso e consumo de bebidas imoderadas, levando à violência, levando a crimes. É importante sentarmos para discutir essas questões, para evitarmos que mais episódios como esse aconteçam. Para a delegada que assumiu as investigações, Jorge Augusto não foi vítima de bala perdida. A motivação da morte dele ainda é desconhecida. O local estava lotado de pessoas, estava cheio, mulheres, homens, e naquele momento, como é comum, todos saíram correndo, assustados, e alguns se dirigiram para o local onde o Jorge se escondia com a sua família, seu pai e seu irmão. E o Jorge teria corrido por um lado que outras pessoas também correram, e ali ele foi alvejado por vários disparos. Não estamos falando em bala perdida, até porque foram vários disparos efetuados contra ele. Então a gente está apurando qual que foi essa ação, qual que foi esse objetivo desses miliantes para atirarem no Jorge. Para acelerar as investigações, duas delegacias se uniram a de homicídios para prender os suspeitos, segundo a policial. A partir de agora nós estamos com a equipe de homicídios e mais duas equipes dando reforço, justamente porque aparentemente estamos com uma vítima inocente, vamos dizer assim. Eu digo aparentemente porque não aprofundamos ainda na investigação, mas acreditamos pelos depoimentos bem sensíveis, bem emocionados dos próprios familiares, que era um indivíduo trabalhador, que pelo que puxamos no sistema não tinha envolvimento com a criminalidade. Então nós temos essa obrigação de dar esse retorno para essa família e dizer que nós vamos fazer o possível e o impossível para elucidar esses fatos. A Polícia Civil já começou a colher depoimentos de testemunhas e parentes das vítimas, de acordo com a delegada. A mulher que correu no mesmo sentido de Jorge, ao ser executado, será intimada para depor. Ontem nós tivemos alguns depoimentos e na verdade o que se tinha ali eram muitas mulheres, muitas pessoas sentadas ali próximo de onde o Demetrio estava. Mas nós estamos apurando se realmente tinha essa pessoa na companhia dele. Se tiver, nós vamos entrevistar, nós vamos intimar essa pessoa. Até então nós não temos essa informação precisamente para passar.